Vamos para o Vale do Aço, na cidade de Ipatinga, em uma ação, a Polícia Militar também contribuiu para enfraquecer um grupo criminoso que atua na região do bairro Veneza. Entre o bando, dois homens estão presos. A polícia apreendeu drogas, celulares, dinheiro, materiais usados no tráfico e um revólver calibre .32. A PM suspeita que a arma de fogo tenha sido utilizada em um crime registrado no fim de semana. A operação começou nesta praça no bairro Veneza, com o objetivo de identificar e prender dois suspeitos de uma lesão corporal. Um jovem de 19 anos foi atingido por um disparo de arma de fogo na perna. Dois suspeitos foram presos. De acordo com a polícia, o crime teria relação com a disputa pelo tráfico de drogas. De imediato, as guanições já deslocaram o local, fizeram contato com essa vítima, que foi socorrida ao hospital Márcio Cunha. E começamos a fazer o levantamento de informações. A gente recebeu informações que os autores, logo após esse fato, teriam corrido e entrado em um beco. Com isso, já de imediato, já planejamos a operação policial com as guanições do tático móvel. E com o posicionamento dos militares, durante a incursão, ainda parou com um deles, vindo até um portão, um local escuro. Talvez ele pensou que poderia ser usuário de drogas. E com isso, quando a gente identificou como militares, os dois evadiram com essa arma, tentaram pular para um lote vizinho, mas já estava cercado. No momento que ele lançou esse revólver e também retornou para dentro da residência, mas a gente conseguiu romper o portão e adentrar. E dentro desse móvel, encontrado diversos materiais ilícitos. Todo o material apreendido foi encontrado em uma casa que fica nas proximidades desta praça. No local, um rapaz de 18 anos e um homem de 31 foram presos, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e a lesão corporal. A princípio, segundo o que nós recebemos de informações, eram todos comparsas, mas teve um desentendimento durante a começação de drogas e outros objetos ilícitos que veio a separar esse grupo. A gente já está monitorando esses indivíduos, já tem conhecimento da identidade deles. E vamos continuar as operações para efetuar a prisão dos dois autores, que são comparsas que foram presos na data de ontem. E assim, evitar que outros crimes contra a vida ocorram naquela região.